Fala galera, tudo bem, eu sou o Chico Falendo, dessa vez para um vídeo pra vocês muito divertido de caça pokémon Essa série que vocês dão pra caramba, então já vai deixando aí o seu beijo no like E hoje eu estou aqui com o meu amigo Loki, oi Loki Loki? Loki? Oi Loki? Ué, você hoje, como assim? Eu sou a Loka Ah, desculpa Loka, mas Loka, olha só Hoje a gente veio aqui para fazer uma coisa que é muito legal Que no caso, a gente vai fazer o lindo e poderoso Mewtwo Pra mim? Ah não, não, pra você não Loka Vamos ver o que o Shadow vai achar da coisa Shadow Shadow, traz ele, cadê ele? Ah, oi Shadow Shadow Oi Essa é a voz dele? É Shadow, você tá bem? Tô muito bem, muito obrigado amigo O pessoal gostou de você no último episódio, falou que você é legal Obrigado Nitro, você também é muito legal Eu só não gosto do Loki Ow O que é isso? Mas o Loki não é seu dono? Sheldon Eu já tirei ele já, porque ele fala muito Ah, o Loki, por que ele não gosta de você? Não, ele não falou isso? Ah, falou assim que eu vi, ele falou? Olha aí sim, eu tô dentro da pokebola O que você falou? O que você falou? Fala aí Não, não, falei, falou nada Falou que tava de boa, dentro da pokebola Tomou um sorvete Hum, tá bom, Loki, tá bom Olha só gente, pra gente fazer A máquina de clonagem que a gente precisa Pra gente reviver o nosso Mewtwo Fazer, a gente vai clonar o Mew, galera Olha aqui, ó Ó, a gente vai clonar esse bichinho aqui E vai sair o Mewtwo Meu Deus do céu Tipo assim, não é nada parecido, tá ligado? Ele é mó fofinho, bonitinho E vai se tornar o Mewtwo, aquele bicho maligno Cadê o rango? O rango Toma aqui, lá, aqui o rango pra você Oba É, batata Eu sempre tenho batata aqui no meu inventário, rapaz Eu tenho só seis, na verdade, mas tudo bem Olha só Pra gente fazer isso aqui A gente vai precisar de tanque verde Que no caso vai precisar de esmeralda Ô, Neto, 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 Neto Tem um vizinho espionando a gente aqui, ó Vizinho? Sá, fofoqueiro! Sai daqui! Você é o fofoqueiro! Fofoqueiro, ele tá... Aqui é a equipe Rocket Vou pegar ele Vou pegar ele Ele tá espiando nós, Loki Sai daqui, vizinho Sai daqui A loca Só a loca A loca Calma Sai! Ele não sai Olha, Loki Ele é intocável, Loki A cara dele de bizarro Parece... Nossa! Vamos embora daqui Vamos embora daqui Loki Eu tive mais ideia, Loki Vem cá, vem cá Calma Peraí, também tive Também tive Eu também tive Pronto! Calma Eu achei que o Loki ia fazer alguma coisa maligna Como ele é da equipe Rocket agora, né? Ai, Loki, agora que eu percebi uma coisa A gente só tem uma esmeralda só Ué? A gente precisa de quantas? De duas E a gente só tem uma só Eu tenho esmeralda aqui, ó Loki, isso daqui é um arbusto, Loki Não é uma esmeralda Ah, desculpa, tá aqui errado É isso aqui Isso é um abacate, Loki Ah, é? É Ai, os abacate são confundidos com a esmeralda todos os dias A firma dos estudos Só na sua cabeça só, eu acho, Loki Vem, a gente vai precisar também de placa de alumínio Que eu já tenho aqui Obsidian eu já tenho A gente vai precisar de ouro Mas eu acho que eu não tenho muito ouro aqui não Não sei se vai dar, mas tudo bem Espero que dê Olha só A gente agora tem que ir lá nas montanhas, Loki Porque provavelmente vai spawnar alguns Lavitar lá Por causa que... Né? Eu despauno, Lavitar Lá é o bioma deles E eles não são pokémons raros de encontrar Então eu acho que não vai ser tão difícil Eu espero É, mas pelo visto eu não tô encontrando quase nenhum aqui Olha que beleza, né? Você nem subiu uma montanha ainda? Você é muito desesperado, hein? É claro Não, aqui já é montanha aqui já Aqui se eu não me engano já é um bioma Você tem que fazer o barulho do Lavitar Pra achar Ué, e como é que faz o barulho do Lavitar? Ué, barulho pra chamar ele Não, faz o barulho dele, vamos ver Ele faz esse barulho? Faz Não, não, não é assim Assim não tá aparecendo outra coisa O que que tá aparecendo? A moda? Ah, tá aparecendo moda Você tá muito na moda Ah, então tá bom então Olha lá, aqui Cadê você, Loki? Tu sumiu, velho? Ô Oi Eu encontrei um Lavitar É sério? Mas cadê, mas cadê, cadê, cadê você? Eu tô aqui O único problema é que ele tá batalhando comigo Ai meu Deus do céu Ô Loki, eu preciso saber onde tá você primeiramente Eu tô embaixo de vocês Você tá andando em volta de mim É, eu tô em... Você tá embaixo? Tá vendo esse negócio de flor? Negócio de flor? Ah, negócio de flor? Como assim negócio de flor? Atrás de tu, atrás de tu Aí ó, segue reto aí Ah tá, beleza, beleza Ai, que eu trinco Eu acho que eu sei onde você tá Pera, pera, eu tô indo aí, Loki Ai, 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 ai Calma O que eu faço? Eu vou morrer pra ele Você não consegue derrotar ele, Loki? Não Eu tenho só o Shadow Level 1 É duro que é mesmo, hein Ô, mas e o seu Pokémon Você falou que era lendário? Ah, é Lendário é um Cadê ele? Aqui Vai, sem dar com eu E por que você não tá querendo Aquele é lendário? Mas ele tá cansado hoje Ah, o Pokémon lendário é poderoso Calma, eu vou dar tempo em você, Loki Porque eu não tô encontrando Calma Beleza Cheguei Eu tô vendo, Loki Você não tava me encontrando Você passou por mim três vezes por volta Calma, onde você tava? Pera que eu não consegui Ah, você tava aqui Você perdeu, perdeu, Loki Vou mostrar pra você como é que você Perdi Bora, Greninja Parceiro Agora eu vou tacar o Atashurken Você é louco? Primeira, Loki Ele dropou três esmeraldas Não, duas Quer dizer, contei errado Pronto Loki, a gente conseguiu a esmeralda Foi até fácil, né? Vai Calma Sobe aqui Para de bater, Loki Boa, amigo Aê, conseguimos, Loki Calma Eu vou Eu consegui o quê? Eu não fiz nada Não ganhei nada Ah, mas você encontrou ele É, Loki Então, dá o meu dinheiro agora Dinheiro É pra eu encontrar coisas Socorro O Loki, ele é bandido Ele é bandido Vou roubar, vou roubar tua casa Ele é bandido profissional Tem que tomar cuidado com ele Pera aí Vou embora, vou embora Não, ele já tá esperando a portinha da minha casa ali Vem, tá ligado? Vem Aqui, ó Aqui, ó Aqui o metralhador Ele tá esperando ele na portinha da minha casa Ele só esperando pra mim Me dar um tiro, rapaz Eu vou Calma aí Eu vou entrar Calma, Loki Eu vou te mandar o seu pagamento Pera aí, Loki Toma aqui Uma esmeralda Divisão Que, ó É uma esmeralda, ué Ai, para de bater Calma, Loki Calma Depois eu te dou mais coisa É mentira Calma Beleza Eu peguei O que? Nada O que você falou, Loki Disse alguma coisa pra mim? Eu não vi nada Desculpa Olha só Vamos aqui, então Fazer esta máquina aqui Beleza A gente já tem as coisas pra fazer Quase tudo, eu acho Tá Dá pra fazer esta daqui Que é, no caso O tanque laranja E já fizemos o tanque verde Pra lavar roupa, Loki Você vai lavar roupa hoje? Não Eu tô pegando comida aqui, ó Tá, olha só Tô assaltando Tô assaltando tua plantação Loki A gente já fez A máquina de clonagem, Loki Você não tá ligado Essa máquina de clonagem Ela é muito grande E quando o Mewtwo sai dela Ela quebra E não é certeza Que a gente vai ter o Mewtwo, inclusive Pode ser Que tenha uma chance De isso não funcionar, Loki É pra clonar quem? Você? Não, o Mewtwo, Loki Se clonar Ah tá Se não já basta Eu já relaxo, Zé Imagina dois Aqui, ó Olha que bonita essa máquina, Loki Saca só Olha muito Entra aí, Nito, vai Não, Loki Calma aí, Loki Antes disso Vem cá, me segue Me segue Eu vou te mostrar uma coisa Onde você foi? Então, eu tô indo pra nossa casa Vem cá, rapidinho Que antes disso Era bom a gente colocar Alguns blocos de diamante Bloco de alguma coisa Se a gente tiver minério suficiente, né No caso, eu vou colocar Bloco de ferro Porque, pelo visto Estou em um grupo Que eu tenho aqui De abundância Porque, agora que eu lembrei É muito bom a gente colocar Minérios aí Pra dar mais sorte Da gente conseguir o nosso Mewtwo Então, tem muita chance Da gente não conseguir ele Porque Diamante é quase certeza Ferro não é tanta certeza Ouro é mais ou menos Entendeu? Ah, saquei Vai, coloca o meu aí Olha que bonitinho Tá dormindo Olha Coloquei Coloquei aqui, ó Os negócios já Agora é só esperar Ele negociar Tá escaneando ele, Loki Tá escaneando Mas tu perde o meu? Então Não, não, não O Mew vai voltar pra mim Olha só, olha Inclusive, eu posso Clonar o Mew duas vezes Olha que legal Tô tipo Scaneando Real Cleizinho Aqui, ó Tá formando, Loki Tá formando aqui, ó Processing Ah é É o Dito Não, acredito Ai, não Ai, não Ai, o Dito Ó, mas que sorte Que a gente pode tentar Mais uma vez, Loki Mas veio o Dito Ah, que merda A gente não conseguiu Fazer o Mew Pera O Mewtwo quer dizer Vou matar ele aqui Loki, a gente vai ter que tentar Que isso? O Dito é mó legal Não é não, Loki Eu não gosto dele não, Loki Eu acho que é melhor Te fazer o seguinte, Loki Olha só Já que a gente tem Mais uma chance só Com esse Mew É melhor a gente ter Tipo, muita certeza Então eu vou fazer o seguinte É melhor eu e você, Loki Ir lá minerar um pouco Porque Eu acho que a gente precisa Pelo menos de ouro Beleza? Ai, vamos lá então Então, gente Olha só A gente já foi lá Pegou muita coisa Mineramos bastante E eu já estou com minhas coisas Pra fazer Os blocos E de tudo Então E você, Loki Você conseguiu bastante coisa? Peguei, ó Uma saia Você conseguiu uma saia, Loki? Um abacate Um abacate E o mais melhor que você me deu Ah Loki Então, resumidamente Você não conseguiu nada? Ah, eu consegui um diamante Mas eu acho que não vale a pena Não, não Loki Me dá esse diamante Ai, meu Deus do céu Loki Quantos diamantes você conseguiu? Pera, me fala Uhul Loki Quantos diamantes Quer diamante, marinheiro? Não, quantos diamantes você conseguiu? Meu Deus do céu Quantos diamantes você conseguiu? Me fala Eu tenho cinco diamantes aqui Me dá um cinco, então Não Loki Eu te dou Ahn Name tag Você vai me dar um beijo? Te dou, te dou um beijo Vai Não, não Eu não quero, não Ué? Como assim? Você quer ou não? Opa Você quer o que então em troca? Eu Eu quero o seu amor Ah, então já conseguiu Já, vamos embora então Mentiroso Por que mentiroso? Tá mentindo, tá ok? Olha Dá pra fazer dois blocos de diamante Loki Calma, calma Então vamos fazer assim, ó Dois blocos de diamante E um de ouro Beleza Eu acho que assim vai dar sorte Se não der sorte eu vou ficar muito triste Vamos lá, Loki Vamos lá, vamos lá Última tentativa, Loki Vem comigo Mewtwo Mewtwo Project It's Mewtwo Vamos lá então, Loki Não, não É inglês, é inglês É português, português Projeto Mewtwo Pode ser? Pode ser Pode ser Projeto em português Colocar o meu negócio E colocar dois diamantes E um ouro Pronto O boost Já foi feito, Loki Isso tá processando Se não for Eu vou ficar muito triste Tomara que vai Se não for A gente tá muito lascado Para que vá Por favor Use o ponto base correto Tá ok? Tomara que vá, Loki Vamos lá esperar Isso daqui Tomara que nada Já tá aí, ó E aí Meu Meu Agora que eu lembrei O mutual vai quebrar a máquina Cai dela, sai quebra A máquina É dele Aqui Ele quebrou a máquina Calma, calma Dá licença, dá licença Deixa eu batalhar com ele Loki, deixa eu batalhar com ele Sai Sai Vai Beleza, tô batalhando com ele, Loki Ele quebrou a máquina Vou dar um psique nele Psyche Que da hora, a máquina quebrada Sim, 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 ele quebra a máquina quando nasce, Loki Ele fica tipo, olha só com a sua pé, pera Deixa eu mostrar pro pessoal Caramba, fica tipo tudo quebradão, meu Deus do céu Ele é muito poderoso e grande, Loki Ele é tão grande que ele quebrou a máquina Você precisa ter uma noção, Loki Olha, é duas vezes eu aqui, ó Mas você é baixinho, né, Loki Então, tipo, não é muito mérito, não Mas tudo bem O duro que eu não sei agora Qual ataque eu posso usar pra tentar derrotar ele com esse daqui, pelo menos Vou tentar usar esse metronome por enquanto Que eu não sei o que é metronome, mas tudo bem Tá, vamos tacar Deve ser um cronômetro É Como assim, Loki? Não faz sentido? Ué, faz Eu vou tentar tacar uma ultra ball nele Já agora eu quero ver se ele vai ser capturado Vai, esperando Ah, quebrou a pokebola É óbvio, né, é o Mewtwo, velho Não tem o que fazer Ele é muito forte Não, o Mewtwo nunca vai ser de primeira É óbvio, né Vou te fazer o seguinte Eu vou tacar o meu Pikachu Pikachu Já sabe o que fazer, né, amigo? Pikachu É que é morro Meu Deus do céu Ele não levou quase nenhum dano, Loki Ele é muito forte mesmo Como assim, Nitro? Pikachu É, não sei Eu vou bater no meu tio Com a mão? É Loki, já que você é bandido Dá um tiro nele Não, mas eu vou matar ele, né É verdade É verdade, é verdade, é verdade Tá certo, tá certo, tá certo Meu Deus do céu Ai, troca Ele negociou Ai Como assim ele negociou? Ele saiu da pokebola Ué, e aí você negociar? É Calma Ah, entendi Eu vou tacar uma pokebola nele Ai, tomara que não negosse Ai, ai, vai, 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 vai Captura Ai, ele saiu Nossa, ele é muito forte, Loki Não tá, não tem como não, véi Vou tentar tacar mais um discharge nele Beleza Tu tá, tu tá, tu tá tacando ele com um Pikachu também? Com o quê? É verdade Será que eu tenho que tacar um pokémon tipo mais forte pra ele, ele falar Ai, meu Deus do céu, é ele Claro, tem que ser tipo assim Ou eu fico na pokebola ou eu tomo porrada desse pokémon Ah, tá Ah, agora faz sentido Pera Calma, eu vou Tá botando um Pikachu, lógico que ele vai falar Ah, então eu prefiro tomar porrada do Pikachu Vou botar o Kranidos, véi, aqui, ó Ah, agora melhorou muito Agora, agora sim, agora deu medo Agora até você ficou com medo, né? Fala E assim, ô, Loki Bota o seu, o seu, aquele pokémon Shadow ali, ó Perto dele, pra ele ficar com medo Ih, mas o meu tá morto Não tá morto, Loki, tá desmaiado, Loki Não tá, acho que tá morto, rapaz Ah, é, não morre aqui, né? Aqui não tem como, ele só desmaia Ele fica, opa, dormi Calma Ônit, nunca vi uma pessoa demorar tanto pra capturar o Mewtwo Você consegue ser o pioneiro Ele é muito forte, Loki Não tem como eu capturar de primeira Porque eu tô... Mas você não se preparou antes de fazer o Mewtwo Quem não se prepara? É, eu tenho muito Ultra Ball aqui Eu tô cheio de Ultra Ball Ultra Ball pra mim é preparação Eu só não tenho Master Ball, mas... Vamos conseguir Master Ball assim Fácil, fácil Ai, entendi A não ser que eu ache uma Pokébola tal, mas... Mas, meu Deus do céu Ele não vai ser capturado Tô vendo que ele não... Não tá querendo ser capturado Mewtwo, pare-se mal Mewtwo, vem cá pra mim Mewtwo Calma, eu tenho que pensar Ai, meu Deus do céu Calma Deixa eu tentar atacar ele com o meu... É, não deu muito efeito não Calma Lógico que não vai dar efeito Eu quero que ele tem level 10, mano Ué Ele é poderoso, não usou ele não Pronto, eu ataque... Beleza, era isso que eu queria Não dá muito efeito Eu quero que dê muito pouco Pra ele não morrer Beleza Beleza Ó, ó, ó A posição Pokébola não foi Mas esse aqui eu tenho certeza que vai Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Por favor, vai Captura Captura Captura, captura Ai, Lógico Ó, Lógico Você tentou roubar o meu Mewtwo, velho Tô vendo Eu? É você que tá tentando roubar, pelo visto Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ele não tá querendo ser capturado, Lógico Meu Deus do céu Eu tô vendo que você vai ter que me dar Suas ultra-mall pra mim, Lógico Você não tem mais? Eu não tenho Acabou Acho que foi a última Que eu tô aqui agora Vai, essa aqui é da esperança Não, ele sabe que você tava preparado Ué, eu tô preparado Mas questão que é difícil Ai, gente Vamos fazer o seguinte Olha só Eu vou tentar Capturar esse Pokémon E na hora que eu capturar ele volta Porque senão Vai ser muito grande esse vídeo Então, gente Parece que a gente conseguiu Capturar o Pokémon Foi um trabalho do caramba Pelo amor de Deus Foi muito difícil Loki, saca só O Pokémon Que bonitão Ele é o Mewtwo E, tipo Ele é muito poderoso É o Serjão Por que o Serjão? Cara dele é o Serjão Serjão do meu inteiro Ó, meu verdadeiro Parece mesmo ele tem um zoião de Um zoião assim, ó Não tem xingado Eu estou brabo Entendeu? Ó, e o Durk ele quebrou a máquina Nossa, pelo amor de Deus Loki, e agora o que a gente vai fazer Com essa máquina quebrada? Ah, eu tenho Tenho uma ideia Qual que é a ideia? Você quer mesmo ver a ideia? Eu quero Você quer mesmo ver ela? É claro que eu quero Me mostra Tá, e aí Fecha o olho Tá, tá Eu vou olhar pro madeiro aqui Vai Eu tô fechado Não tô vendo Tem certeza? Aham, vai Vai O que foi? Pode virar? Pode O que foi? Ah, não tem nada, Loki Não tem nada? É, não tem Loki Por que você vai fazer isso, Loki? Meu Deus do céu Deu tanto trabalho Pra fazer essa máquina Eu ia falar pra gente Reciclar ela É, eu acho que não dá mais não É, fazer o que, né? Ó, Loki Olha só Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia testar primeiramente o meu Mewtwo E depois a gente pode ver o que a gente pode fazer Olha só Ele Conse É Ele tem Psyche Ele tem Auresphere Que é um dos ataques muito bons Do Mewtwo E tem um Pokémon ali Qual que é aquele Pokémon, Loki? Pera, deixa eu comer aqui É um Pinser Ah, mas é um Mega Pinser Tá voando ali? É um Mega Pinser, é Eu vou lutar contra ele? Eu comi o meu Mewtwo ainda Ele vai levar uma surra pro Mewtwo, Loki Calma aí Vai não, hein? Ah, não Você tá duvidando o Mewtwo, rapaz? Calma aí Eu vou te mostrar agora Pera aí Você tá atrapalhando o Mega Pinser Ele tá dançando aqui Reboleixo Aqui, mó de boa Rapaz Você vai dançar Reboleixo Eu vou te mostrar Ah, ele matou o Pokémon Ele matou É o Reboleixo O Reboleixo Water Shuriken Não Meu Greninja Bota a mão na cabeça Que vai começar O Reboleixo Esse Mega Pinser é o melhor Não tem o que fazer, Loki Ele matou todos os meus Pokémon Clarindus, é com você, amigo Ih, já era Ih, não vai não Uh, ele é muito forte O Mega Pinser Não, é porque eu fiz bombeiros E o ataque errado no primeiro Cê é o maldito Ai É o Mega Pinser Cê é o Mega Pinser Eu perdi Eu tô dando uma assadona no ar Pronto Pronto É, ele faz uma assadadinha Já percebeu, ó Pronto Pronto Você acredita Olha o louco, amigo Ai, meu Deus do céu Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijão No like Compartilha para seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau